Cano. Cano é a cidade mais antiga da África Ocidental e a capital do estado de Cano, no norte da Nigéria, o país mais populoso do continente africano. É a segunda maior cidade do país depois de Lagos. É reconhecida como um centro de ensino e transporte e fica no centro de uma importante região agrícola, famosa pelo cultivo de algodão e amendoim, além da criação de gado, a produção de couro e o tingimento têxtil. É um grande centro comercial e industrial e uma das principais rotas do comércio transsaariano desde a Idade Média. Cano é uma cidade bastante antiga, com comércio e assentamento humano milenares. Nessa cidade viveu uma das últimas grandes sociedades escravistas e seus habitantes já sofreram grandes períodos de fome nos séculos 19 e 20, sendo os últimos na década de 1950. O estado de Cano é um dos doze do norte da Nigéria com maioria muçulmana que pratica a lei islâmica, a Sharia. Não se sabe ao certo quando o islam chegou à cidade. Alguns dizem que foi no século XI ou antes, outros datam no século XIV. Na cidade de Cano vive uma sociedade tradicionalmente equestre. Ali acontece um dos festivais anuais mais importantes, o Cano Durbar. É um desfile a cavalo do Emir e sua comitiva, acompanhados por músicos e com a presença de muitos dignatários. O Durbar comemora os dois festivais anuais mais importantes do calendário muçulmano. O Eid al-Fitr, que marca o fim do mês sagrado do Ramadã, e o Eid al-Adá, que marca o início do Raj. Os moradores de Cano são predominantemente muçulmanos, com uma minoria de cristãos e seguidores de religiões tradicionais africanas. As etnias majoritárias são Hausa, Abagaj Alba e Fulani, todas muçulmanas. Após a introdução da Sharia no estado de Cano no início dos anos 2000, muitos cristãos deixaram a cidade. Em janeiro de 2012, uma série de ataques à bomba pelo grupo radical islâmico Boko Haram matou cerca de 180 pessoas. Cano ficou em choque e foi colocada sob toque de recolher. A insurgência desse grupo terrorista continuou, com assassinatos em massa até 2015. A tensão alastrou-se pelos estados vizinhos e muitos deixaram Cano, incluindo cristãos Igbo, diminuindo consideravelmente a presença cristã nessa comunidade. Vamos orar, pedindo que o Senhor abençoe a vida cotidiana dos habitantes de Cano. Que os muçulmanos que ali habitam vejam Cristo Jesus como Senhor. Clamamos pelo fim dos ataques terroristas na Nigéria, causados principalmente pelo Boko Haram. Que as pessoas que fazem parte desse grupo terrorista experimentem o verdadeiro amor e a paz que só Cristo pode dar. Oramos por proteção e livramento para os seguidores de Jesus que moram na cidade de Cano, pois sofrem perseguição e ataques de seus vizinhos muçulmanos. Que mesmo sob esses sofrimentos, permaneçam firmes na fé e compartilhem o amor do Salvador com as pessoas ao redor. Para que o Senhor envie filhos seus para serem luz e sal em Cano, e que por meio do trabalho e das lágrimas deles, os moradores dali conheçam Jesus. Para que pelo menos 10% dos muçulmanos da cidade de Cano entreguem sua vida a Jesus até 2030. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí